Olá, boa tarde! Olá, boa tarde! Jornal da Univates, primeira edição especial direto da Expo Vale 2016. Aqui você fica por dentro de tudo que envolve essa, que é a vigésima edição da feira. E já no início dessa edição, desse Jornal da Univates, a gente te mostra o lançamento dos cursos de pós-graduação da Univates, que aconteceu aqui dentro da feira. Confira! Estamos aqui no pavilhão 2, stand da Univates, lançamento de 40 cursos de pós-graduação Lato Senso. Professora Maria Madalena Dulles, como funciona isso? A importância de uma pós-graduação para o aluno que está saindo, está se formando na graduação? Na verdade, um curso de Lato Senso, ele tem uma característica bem específica, que é o aluno buscar um aperfeiçoamento numa área, num foco dentro de uma área maior. Porque na graduação, o aluno faz uma formação, já busca uma área, mas na especialização ele busca, então, algo bem específico, algo bem focado naquilo que ele gostaria de se aperfeiçoar. A graduação, às vezes, acaba sendo um pouco mais genérica, ele se forma numa área bem ampla e depois vai decidir realmente no que vai exercer. Exatamente. Então, a especialização, exatamente, ela tem essa característica de focar bastante numa área de conhecimento em algo bem específico. E 40 cursos são diversas áreas, são muitas opções, né, para quem está saindo da graduação. Exatamente. Nós estamos, esse ano, lançando 40 cursos dentro de seis grandes áreas. Mas, dentro dessas seis grandes áreas, então, nós temos esses 40 cursos, cada um com um foco bem, bem específico. Perfeito. Obrigado, professora, pelas informações. Agora, eu vou pedir que o Vinícius Huber me siga aqui, por gentileza, porque a gente vai estar chegando aqui no estande dos cursos da área da saúde, que são 11 cursos, professora Gisele. E como funciona, são uma infinidade de cursos. O aluno, talvez, fica meio em dúvida na hora de estar se formando na graduação, escolher o curso de pós. Sim. Boa noite. Então, a gente está com uma oferta de 11 cursos, né, para o ano que vem, desde gestão e cuidados em saúde, né, que é um curso que qualquer profissional da saúde pode fazer, e não só da saúde, mas quem tem interesse também na área da gestão na saúde, né, para entender. Tem toda uma parte voltada para estética, daí tanto para farmacêuticos, para biomédicos, né, para esteticistas, para quem é fisioterapeuta e tem interesse na parte de estética. Então, são quatro cursos que são voltados para essa área, para esses profissionais. Tem um voltado à questão da oncologia, né, ao cuidado ao paciente oncológico. Temos ainda dentro das tecnologias assistivas, que hoje é uma área que vem crescendo cada vez mais, então, também com enfoque multiprofissional, né. Dentro da área da nutrição, também temos opções. Então, hoje, para todas as áreas da saúde, para quem tem interesse, seja na gestão, no cuidado ou em alguma área específica de atuação, né, então, estamos com ênfase em todos eles, né. Eu acredito que a gente vai dar conta, algum deles, né, o pessoal vai se encaixar para estar cursando. E tem algum curso, ou alguns cursos, até que, de repente, tem uma demanda maior, ou seja, que o mercado tem como exigência e a Univates acaba oferecendo para preencher essa lacuna e também capacitar os estudantes. Sim, acredito que a maioria deles, né, a gente foi fazendo uma leitura dessa procura, né, tanto de egressos quanto de profissionais da região, né. Essa questão da estética é algo que vem crescendo e crescendo numa proposta de um cuidado, né, até então era uma área onde não tinha uma capacitação em nível superior muito grande, né, eram mais em cursos técnicos ou até cursos de curta duração, então é algo que a gente vem voltando bastante. E da gestão também, né, a gestão vem sendo procurada por muitos profissionais, porque hoje as equipes são multiprofissionais, né, e liderar e trabalhar com equipes vem sendo cada vez mais o foco. Então, não só, e às vezes a gente ia buscar gestão na administração, né, mas a gente sabe que a saúde tem as suas especificidades, então também a gente está ofertando dentro da área da saúde, específico da gestão na área da saúde para trabalhar com equipes. Perfeito, então são muitas possibilidades para o egresso na área de saúde. Professora, obrigado pelas informações. Muito obrigada e uma boa noite. Venham participar. Vinícius, agora eu vou pedir que você me siga, a gente vai circular aqui, você vai ver, você aí de casa está vendo que o estante está bem cheio aqui da Univates, está bem difícil a gente conseguir passar, mas a gente vai tentar chegar aqui no estande de direito aqui, você está vendo que o Júnior, inclusive, está explicando já para possíveis futuros alunos como funciona o curso de direito. São diversos cursos aqui representados. Eu estou chegando aqui na professora Fernanda, curso de direito. Professora, falar um pouquinho sobre a pós-graduação na área de direito, quais estão sendo oferecidas e como funcionam também? Bom, nós estamos oferecendo, são quatro cursos. Um é direito processo do trabalho, que está na sua terceira edição, já é um curso bastante consolidado na área. Muito procurado também? Muito, até porque a gente tem a presença dos nossos professores da casa e também uma presença de professores que têm experiência na magistratura, são juízes, são promotores do trabalho, são advogados. Esse já é um curso bastante consolidado. E três lançamentos, que na verdade a gente diz que são três em um, porque é direito empresarial tributário, é um curso, direito empresarial trabalhista, é outro curso, e direito empresarial inovação, é outro. Então, sempre o direito empresarial como uma linha mestra, e aí depois o estudante pode escolher se ele quer se aperfeiçoar na área de inovação, de trabalho, trabalhista, ou na área de tributário. E por que oferecer nessa área empresarial? Foi uma necessidade do mercado? Vocês perceberam isso e decidiram oferecer? Uma demanda da região, a região está crescendo, tem várias empresas, precisam dessa assessoria, até mesmo para evitar conflitos, para evitar problemas, para resolver problemas, para dar uma orientação adequada. Então, a gente percebe que há um mercado aí, que há um espaço, que há uma necessidade para esse tipo de curso também. Professora, obrigado pelas informações, bom evento. Obrigada, igualmente. E com imagens de Vinícius Uber, Marcos Ruxa, para a TV Univates. E a feira começou na semana passada, já são vários dias de exposições, shows e diversas atividades. Confira um resumo das principais atividades e tudo o que envolve essa, que é a 20ª edição da ExpoVale. 20ª edição da ExpoVale, uma feira que acontece a cada dois anos, voltada para o comércio, a indústria e os serviços. Sem dúvida alguma, a ExpoVale tem uma importância fundamental para a região, porque ela é uma grande vitrine para as nossas empresas, nossos empreendedores aqui do Vale, para divulgarem seus produtos, seus serviços para um público bem considerável, que passa pelo parque durante esses 10 dias de evento. Tivemos êxito, graças a Deus, a gente superou esses desafios que nos foram apresentados e a feira está realmente um sucesso. Claro que demandou muito planejamento, muitas noites mal dormidas, a gente trabalhou arduamente, toda a equipe, para enfrentar esse momento. São cerca de 300 estandes, shows nacionais, parque de diversão e praça de alimentação. Várias atrações fazem desse evento um dos mais importantes do Vale do Taquari. Bom, ela realmente ficou uma feira, como é que eu vou dizer, muito plural, então são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, para destacar uma ou outra atração, fica realmente complicado, porque são uma infinidade de coisas que tem acontecido aqui, às vezes até o mesmo tempo. Para as empresas, oportunidade de mostrar o seu negócio. Para os clientes, momento de analisar os produtos e as condições de compra. Justamente, este ano está um ano bem complicado para todo mundo que é do ramo do negócio e a feira propicia uma relação muito grande entre os próprios expositores, que é uma relação, e com o público em geral. Então, o retorno que a gente já está tendo dos expositores é muito positivo, está havendo, estão ocorrendo bastante negócios, então estamos bem satisfeitos com o resultado até agora alcançado com a feira. A Expo Vale 2016 começou na última sexta-feira e segue até esse domingo. Mais informações no site www.expovale2016.org.br E agora a gente fala de mesas de bilhar, isso mesmo. Quem está lá e tem os detalhes é Ronaldo Rempel. Expo Vale 2016 tem espaço também para os jogos. Quem gosta de bilhar é sinuca, pôquer, também pode vir aqui conhecer alguns estandes que estão comercializando isso. O Matheus veio de passo fundo apresentar o seu trabalho. O Matheus, vale a pena vir de tão longe participar da Expo Vale? Como é que tem sido as vendas, os negócios até agora? Com certeza vale a pena. Aqui é uma região onde a gente tem um potencial muito grande. O pessoal aqui da região gosta muito de jogos também. E assim, para o nosso negócio, a gente quer expandir também essa área de jogos para todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil. E aqui vale a pena pela quantidade de visitantes que a gente tem nessa feira. Se no capôquer uma mesa boa ajuda ou o cara tem que saber jogar mesmo? A mesa ajuda bastante. Não tendo caída na mesa já é uma grande parte que a gente faz. Então a gente tem mesas de todos os modelos aqui, todos os tamanhos, da maior qualidade que vocês podem encontrar aqui. Tem algum diferencial, alguma mesa bacana aí para a gente mostrar? Tenho, com certeza. Tenho esse modelo aqui que vocês podem ver. Mesa de jantar, mesa de sinuca, vira o tampo. Do outro lado tem o Ping Pong, ela é 3 em 1, uma mesa multifuncional. Tem espaço para colocar a cadeira, não vai te atrapalhar na hora de sentar. Uma mesa com pedra, o tampo dela toda em pedra, ardósia, não tem problema de desnivelamento. É uma mesa totalmente diferente, além de ser mesa de jogo, é uma decoração para o ambiente. Vai dar briga para saber se sinuca, Ping Pong ou se é hora de jantar na família? Exatamente. Tá certo. Muito obrigado, Matheus. Então, quem quiser comprar um desses produtos, pode vir para cá. A feira continua até domingo. Exposição da Espo Vale, essa que é a maior feira de negócios aqui da região. Para a TV Univates, Ronaldo Rempel. Obrigado, Ronaldo. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente retorna direto da Espo Vale 2016. Jornal da Univates, primeira edição de volta direto da Espo Vale 2016. E olha, eu tirei um tempinho para passar pelo Pavilhão 4 da Agricultura Familiar e acabei conhecendo o seu Ulisses, que fabrica e comercializa cuias. Confira. Bom, nós estamos aqui agora no Pavilhão 4, o Pavilhão da Agricultura Familiar e é para conversar com o seu Ulisses, que trabalha já há mais ou menos 25 anos na produção de cuias, faz diversos modelos aí. O estande está cheio, né? Até as paredes, Ulisses. Está cheio mesmo. E de onde o senhor decidiu, ou por que o senhor decidiu começar a trabalhar com cuias? Porque eu era agricultor, plantava milho, soja, fumo, o que fosse da agricultura. E na virada do ano não sobrava nada para mim, tinha que repor tudo na lavoura de novo. Aí pintou um brinque ali da cuia, comecei aos poucos e até que encaixei só trabalhar na cuia mesmo. E qual o processo que você faz além da venda? Não é só vender, né? Tem toda... Eu planto, faço toda, desde a plantação até a venda. Até o plantio da cuia mesmo, é tudo das lavouras lá do senhor? Tudo. O que tem aqui é tudo feito para as minhas mãos, como se diz. Vem lá da cidade de Frederico, Vesfale. Então o senhor viaja aí pelo estado também, em outras feiras? Vesfale também, foi São Miguel, foi para Chapecó, essa região ali, fiz umas feiras lá. E como é que estão as vendas de cuia aqui na Espovale? Olha, está mais ou menos, média a venda, não é aquilo que se esperava, mas está bem. Tem alguns dias ainda para vender mais? Tem, tem uma esperança ainda para frente. E a gente vê aqui, você pode conferir nas imagens do Vinícius Uber, você de casa, que são diversos modelos, até essa parede aqui está cheia de cuia pendurada. Tem da dupla Grenal também, ali no cantinho, muitas do Grêmio, do Inter. E tem uma cuia aqui que chamou a atenção, seu Ulisses, essa cuia aqui. De que ela é feita e como ela é? Essa aqui é de bambu. É feita de bambu. Então a gente colhe o bambu, prepara ele, seca, depois é feito. Então tem a bomba também aqui, que é o kit completo para o tererê, né? E essa é mais indicada então para o tererê? É, essa é a verdadeira para o tererê ou a caipirinha também. No inverno vai a caipira. E tem essa outra, essa aqui eu que comecei a produzir. Eu, antes do tempo, era sozinho no estado, que produzia essa aqui. Agora apareceu outros daí, sabe, copiaram de mim, estão fazendo também, mas está dando um bom dinheirinho. E miniatura dela, mais para decoração essa, não? É difícil colocar uma bomba aqui dentro. É difícil, mas eu procurei até que encontrei. Encontrei, foi até na fábrica de Garibaldi e encontrei a bomba adequada para essas... Se quiser tomar, consegue nessa também. Consegue, consegue sim. Eu chamo o primeiro mate da criança, né? O chaveirinho, quem não dá cuia, faz o chaveirinho. Ou a conchinha para servir a erva na cuia também. Isso aí, então, senhor Ulisses, muito obrigado pelas informações. Uma boa expovalhe também para o senhor. Muito bom, obrigado. Obrigado pela visita de vocês também. E com imagens de Vinícius, o Uber Marcos Ruxa para o Jornal da Univates. E no primeiro bloco, nós falamos de mesa de bilhar e agora falamos de mesas elásticas. Isso mesmo, mesas que são pequenas, mas que podem ser aumentadas de tamanho. Quem tem os detalhes é Ronaldo Rempel. Essa mesa de 60 centímetros por 90 centímetros pode chegar a 2 metros e comportar 10 lugares. É difícil de acreditar, né? Mas sim, é verdade, porque essa é uma das mesas elásticas que estão sendo expostas aqui na Expo Vale 2016. A dona Dulce é responsável pelo estande. Dona Dulce, para que serve uma mesa como essa? Pequena, mas que fica bem grande. Ah, serve para comportar, para fazer festas, né? Viu? Então, assim, e depois dessa eu tenho uma de 1,20m por 90, abrindo até em 6 metros para 24 lugares. A gente vende para quiosques, para reuniões e empresas e tudo, porque elas ficam bem compactas. Bacana para aproveitar o espaço. Exatamente. Tem as cadeiras também que são dobráveis. E o material utilizado? Que tipo de material utilizado e qual a durabilidade dessas mesas? Olha, a gente dá garantia até de 5 anos, mas a durabilidade dela é de muito tempo. Tem mesas nossas na praia há mais de 20 anos. Madeira, fórmica? É madeira e com fórmica em cima. Que a fórmica é bom porque ela é uma fórmica de higiene bem prática, né? Qual a mesa que vocês têm para mostrar para a gente? Qual o diferencial dessa mesa aqui? Já vamos mostrar agora. Aqui, ó. Ela vai abrindo, aí tu vai botando as partes que ficam adaptadas nela e tu vai montando. Tu pode montar de 40 em 40 centímetros até 6 metros a maior. Mas aí eu tenho tamanhos menores também, né? Como essa que tu acabou de mostrar de 60 por 90. Que é muito bom para apartamento, para quem não tem espaço, coisa assim. A montagem é simples? É bem fácil. É só te ir tirando as partes de baixo da mesa e ir adaptando em cima. E essa aqui comporta quantas pessoas? Essa é 24 lugares. Haja convidado para fazer uma festa e encher essa mesa, né? Eu tenho pratos giratórios também, que é bem prático. Deixa eu mostrar. Que também pode ser adaptado nas mesas, ó. Pode botar as panelas quentes e tudo. Aí não precisa mais passar comida para ninguém. É a comida que passa por ti. Mas para uma mesa tão grande e tanta gente, haja também comida para alimentar esse batalhão, né? Mas é isso aí. Quem faz festa sempre tem bastante comida, né? É isso aí. Obrigada. Muito obrigado, dona Dulce. Lembrando, então, que quem quiser visitar a Feira Expo Vale continua até domingo. Mesa Elástica é uma das opções aqui na Feira. Para a TV Univates, Ronaldo Rempel. Obrigado, Ronaldo. E o Jornal da Univates, primeira edição de hoje, fica por aqui. Mais notícias às seis e meia da noite, no segunda edição, também direto da Expo Vale 2016. Obrigado pela sua companhia e tenha uma ótima tarde. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto